É, tá, tá, é de, tá desesperador. E as coletivas cada vez, do Luxemburgo, uma pior que a outra. Por quê? O que mais te incomodou nessa última? As coletivas, é, estamos melhorando, não tomamos gol. Ele não assume que o time tá mal. O time tem que ganhar, não tomamos gol. Teve uma graça no final também que ele falou. Agora, aqui? É. Por aí que eu recordo. Eu tô tentando lembrar, teve uma graça também. Não, a gente vai recordar, né, alguns trechos aqui da entrevista do Luxemburgo. Agora, esse Corinthians, né, porque, às vezes, a gente fala, será que agora vai? Jogou bem contra o Flamengo. Perdeu injustamente, né, com o gol salvador do Léo Pereira. E aí, quando você começa a ter um otimismo, agora vai. Joga mal de novo, com um jogador a mais. Poderia, imagina, uma vitória fora de casa, aproveitando a vantagem numérica, e não em placa. É um minhaca esse time do Corinthians, e não é de agora. É o que a gente tava falando outro dia, né, Bruno? Foi assim com o Silvinho, foi assim com o Vitor Pereira. É agora com o Luxemburgo. Foi assim com o Mancini. Jogou mal. Joga mal há muito tempo. E só piora. Esse ano tá pior, até. Aqui nos outros anos, o time ainda competia. A gente falou aqui, durante a semana, no jogo do Corinthians, no Canelada, que, antes, pelo menos, em casa vencia. Esse ano, nem em casa vence, né? Antes tinha essa coisa, joga mal fora, não ganha de ninguém fora, ou ganha muito pouco fora, mas ganha Itaquera. Tanto que, na classificação de campeonato, ano passado, não foi mal. Se pegar a tabela, quarto lugar, vice-campeão da Copa do Brasil, quarta de final de Libertadores, não foi mal. Você pode discutir. Aí, o campeão da Libertadores, né? Sim, você pode discutir. Ah, podia jogar melhor. Ok, mas era competitivo. Esse ano, nem compete, porque ele continua jogando mal fora, e agora, em casa, ele também não ganha. Em casa, esse ano, ele já foi eliminado no Paulista pelo Ituano. Ele, no Brasileiro, só ganhou um jogo em casa. Na Libertadores, as duas que jogou em casa, perdeu. Então, o time está jogando mal em Itaquera também. Então, esse ano está pior até. Nos outros anos, pelo menos, ganhava em casa e estava bem colocado. Agora, não. E não tem uma perspectiva. O Fluminense não está bem nos últimos jogos. Até no último jogo que venceu, que foi contra o Cuiabá, não jogou bem o Fluminense. Mas eu concordo com o Vampeta que o favorito para domingo é o Fluminense. Pô, mas o Fluminense é favorito em Itaquera, na opinião de vocês? Sim. Mesmo com a má fase? Acho que sim. O Fluminense já mostrou coisas esse ano. Pode jogar bem em domingo, pode... O Diniz descansou o time, eles não foram para La Paz. O time do Corinthians jogou em Buenos Aires na quarta-feira. O Cano e o Ganso nem viajaram. Alguns viajaram, ficaram no banco. Tem alguns machucados também, o Fluminense. O Arias estava no banco, entrou, o André entrou, mas conseguiu descansar o time. Então, acho que o Fluminense é um time que, não faz tanto tempo, ele mostrou bom futebol. O Corinthians não mostra há um tempão. E, como eu falei, esse ano, em Itaquera está ruim também. Ele só ganhou em Itaquera na primeira rodada do Brasileiro do Cruzeiro, depois não ganhou mais. E na Libertadores, as duas que jogou em casa, perdeu. Então, para mim, o Fluminense é favorito no domingo, sim. Olha aí, então, Vambi, quer uma pochinha? Eu acho que eu vou de Corinthians. Quer? Eu vou contra o Corinthians. Você falou que o Fluminense é favorito para o jogo? E daí? Eu vou contra o Flamengo, se eu não estava aqui, eu ia ser o outro lá. Ué, contra o Flamengo, você já foi? Eu ia ser no Brens. A gente está apostado. Eu ganhei no Brens. A gente está apostado. Eu fui no Brens. Como paga? Você não apostou no Brens e ser um cara de pau? Eu não sei no Brens. Que cara de pau, irmão. Agora, Vander, Flávio, essa situação do Corinthians, porque parece que ninguém mais tem esperança no Corinthians. Você vê, o Vambi falou, o Vambi falou que o Fluminense é o favorito em Itaquera. E o Fluminense não está sendo aquele Fluminense que vinha sendo até pouco tempo atrás. Não jogou bem contra o Flamengo, mas tudo bem. Teve ali a expulsão e aí teve que retrancar. Jogou pior que o Botafogo e ontem também sai derrotado na Libertadores. Agora, não dá para ter uma esperança nesse Corinthians nem contra um Fluminense em má fase porque o Corinthians que jogou contra o Flamengo poderia dar um otimismo para o torcedor. Vocês não acham que o Luxemburgo pode dar uma cara finalmente? Não tem otimismo nenhum? Quando o Corinthians jogou com o Flamengo foi uma grande surpresa. Para mim foi uma atuação absolutamente surpreendente. do Corinthians. Achei que o Corinthians ia tomar uma sacolada do Flamengo. Jogou bem, não mereceu perder. Perdeu por um acidente realmente. Vacílio e tal, um jogador machucado, mas enfim. Não mereceu perder o jogo. E aí você vai para o jogo do Agente de Rio de Janeiro. Você fala, bom, agora a gente vai ver quando não vimos nada. Retrocedeu completamente. É verdade que o Fluminense nos últimos jogos não foi bem. Não foi bem contra... Eu considero o jogo do Flamengo e o jogo do Botafogo. Ontem foi... Ontem era a reserva do reserva dos caras lá que você precisava para o Bula para saber quem era o cara que estava jogando. Então ontem eu não levo em consideração. Mas é um time que mostrou. Eu estava jogando até outro dia o melhor futebol do Brasil. Depois do jogo contra o Flamengo não foi bem mesmo contra o Botafogo que ele totalmente envolvido. Mas já mostrou, já foi. Muita gente considera e eu também quem mostrou o melhor futebol este ano futebol em campo foi o Fluminense. O Corinthians não. O Corinthians não mostra nada. O Corinthians vem piorando, 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 piorando. Quando muito ele fica marcando o passo no mesmo lugar. Pela bola que está jogando o Fluminense é favorito. Agora, há uma coisa a favor do Corinthians. Vai que ele acerta um outro jogo igual o do Flamengo e aí dificilmente vai perder de novo. É um bom time para você ganhar e começar uma reação. Pô, você ganhou do time que está jogando o melhor futebol do Brasil. Você começa a ter motivo até para conversar com os caras. Está vendo? A gente ganhou do time que tem o melhor futebol do Brasil. Empatou com o Flamengo no Rio, empatou na Argentina. Você começa a ter até argumento para fazer os caras jogarem mais bola. Mas pelo que mostrou até agora, o favoritismo do Fluminense é até considerável. Ah, eu discordo, hein? Esse favoritismo considerável eu não acho, não. Não acho, de verdade. Porque é em Itaquera. É um Corinthians que precisa vencer. Precisa vencer. Ó, se o Corinthians nesse jogo não tentar jogar alguma coisa, aí é papo do torcedor começar a ficar revoltado com razão já com o Vanderlei no Xemburgo. Porque ele já vai para o oitavo jogo. Ele pediu 10. Vamos lembrar que ele pediu 10. Eu acho que ele não tinha visto as tabelas quando ele pediu esses 10 jogos. Porque foram 10 pedreiras do Corinthians. Ele não tem uma vitória sequer. Em sete jogos são três empates e quatro derrotas. O aproveitamento é de 14%. O Vanderlei precisa querer ganhar esse jogo. É em casa. Não, ele quer ganhar. Não, não. Eu sei que ele quer ganhar, Flávio, mas a gente costuma ver jogos muito chatos no campo. É, eu sei. Ele vai tentar. O Corinthians precisa atacar, pô. Ele não vai ficar com a bola. Mesmo que ele esteja bem, ele não vai ficar com a bola. Ninguém ficou na coletiva quarta-feira, né? Até que ele falou na coletiva. Explicaram, acho que as coletivas dele têm sido muito ruins mesmo. Isso é verdade. Acho que a única boa resposta foi quando ele resolveu falar de futebol. Ele falou, ele explicou por que o time marca atrás. Ele falou que no primeiro jogo dele contra o Del Valle, que é um time que também está jogando de trás com o goleiro, com o zagueiro, ele tentou pressionar lá em cima. E ele falou que o time não conseguiu fazer. Ele falou, aí eu acabei sendo envolvido, vi que o time não está preparado e por isso que a gente está marcando atrás e está tentando pelo menos não perder, ganhar um jogo. Eu acho que o cara, depois que ele fica mais velho, ele começa a falar meio que sem pensar. Tipo, ah, já estou velho mesmo, já estou aqui 70 anos. Eu juro que eu acho. Eu acho que ele está querendo. Eu acho que ele fala ali já, que se dane o que vão pensar. Ele fala algumas coisas que não precisava falar, tipo, esse final, né? Ah, a gente aqui é igual vara de marmelo, invega, mas não quer. Tudo bem. Mas eu acho que o Vanderlei, para ele, isso virou um desafio importante. Eu acho que ele quer fazer. O problema é que o time é ruim. Ficou detectado que os nomes não jogam bola. E aí ele coloca os moleques, uma hora dá, outra hora não dá e tal. E vai jogar contra um time, time, né? O time formado, o time montado, o time com dois anos de trabalho. Muito melhor que o time dele. Então, sabe? E aí é aquela história de jogar em casa. Time ruim, velho? Não tem jeito. Pode jogar em casa. Mas eu acho que esse é o nome... Você falou de impedir os 10 jogos. Até te entendo o que você está falando, se ele não olhou. Mas não olhar a tabela se tinha que jogar a Série D. Aí, Corinthians e... O time que está na Série A do Brasileiro, Libertador e Copa do Brasil, tem isso, pessoal. Vai vir o quê? Mas aí era Atlético Mineiro, Copa do Brasil, era Flamengo fora, era Argentina e Júniors fora, agora o Fluminense. Era uma sequência péssima para o Vanderlei. Onde você está, só tem que pegar isso mesmo. Sim, mas ele podia pegar, vai, um Cuiabá, pegar um Goiás. Ué, é muito... É que eu não tenho medo de falar o Flamengo. É muito uma moleza do que você pegar o Flamengo, do que você pegar o Fluminense. Poderia ser uma tabela melhor, pô. Poderia. O Cuiabá é de quem agora? O Cuiabá está no terceiro ano seguido na primeira divisão. Eu sei, mas você quer comparar o Cuiabá com o Flamengo, com o Argentino Júniors fora, com o Atlético Mineiro. Não tem. Vai vir o Cuiabá depois da América Mineira. Vamos ver se vai ser fácil. Não, fácil não. O Cuiabá quebrou a investibilidade do Botafogo, né? Mas é uma tabela melhor. Eu acho. Eu acho que tem tabelas melhores para você pegar do que a que o Corinthians pegou. Agora, Wander, eu acredito que possa sair a primeira vitória do Luxemburgo. favorito como a grande parte da mesa? Boa tarde. Bem-vindo. Muito obrigado. O Carimbe não é mais o mesmo. E realmente... Pelo menos alguém desejou o bordeiro do Cuiabá. Ninguém desejou nada. Não, Wander, você é um gentleman. O Banteta queria que eu morresse na selva colombiana e fosse preso. Não, não, não. Não era morrer, não. Ah, preso. Ah, preso. Eu ia levar o chique de lá da Debrecht, do Lely. Eu queria que você fosse preso. É outra coisa. Aí eu ia lá, levou o chique de lá, os caras não vão ver pagar não, vindo a deixar aqui. Olha como é que é. Tem comida à vontade. Wander, você e mamãe Rosana, papai José Asmar, queria o meu reto. Antes do professor falar, eu vou falar que ia bancar a passagem para eu ir lá para deixar você mais duas semanas. Quem ia botar? O Banderlei não queria nada. Eu queria só dizer o seguinte, quando o Vitor Pereira chegou ao Flamengo, ele também teve a inteligência, eu achei a inteligência de, logo na primeira entrevista, citar os chumbos pesados que ele teria pela frente. Quatro ou cinco disputas aí, importantes, e tomou chumbo em todas. Então, ele deixou muito claro, né? Então, ele fez muito bem em fazer isso. O Wanderlei Luxemburgo também falou a mesma coisa. É muito fácil, tem sido muito fácil bater no Wanderlei Luxemburgo, por motivos óbvios, né? E alguns até perseguem pelo etarismo, que eu acho, assim, uma coisa tão frágil como discussão, sem dúvida alguma. Mas, de qualquer maneira, eu queria só dizer que ele deu dez jogos de prazo para tentar melhorar. Uma coisa óbvia, antes de começar a caminhada, olha, em dez jogos, eu acho que eu vou melhorar a situação do... Sobre a impressão do urso. Não podemos esquecer isso, né? Como? Quando ele falou dos dez jogos, ele estava sob a impressão de um bando de ursos, lembra? Isso. Não foi numa coletiva tranquila, de um bando de ursos. Quando ele saiu lá no protesto. É, e aí, um bando de urso rosnando, e ele falou, mas esse é o contexto... Esse é o contexto, Flávio, que boa parte da imprensa, infelizmente, não aborda. O Corinthians contratou um cara que precisava, naquele momento, ele não era a primeira opção, todo mundo sabe, vários estiveram na frente, e aí, uns negaram, outros não foram contratados, outros não foram liberados, aí apareceu o nome dele, que estava parado há um tempão. Certo? E ele, o Corinthians precisava de alguém que blindasse o terremoto vivido pelo Corinthians. Tá certo? Problema na justiça, com o Cuca, tudo aquilo que o Corinthians vinha enfrentando nos últimos tempos, o Vanderlei Luxemburgo já viveu na carreira dele. Até as mar, CPI. Ok? Então, não era nenhuma novidade. aí, encontro com a torcida. Ele saiu lá, claro, tá chegando agora, a pancada vai ser menor, ele sabe que tem relação com os torcedores, tem papo de boleiro, e foi conversar com os jogadores. Quebrou um galhaço pra diretoria e pro elenco. Começou a funcionar como para-choque. Eu tô dizendo, tudo isso fora do jogo. fazer o time jogar. O time tava numa grande pindaíba. Continua numa grande pindaíba. Só isso, não é problema do Vanderlei do Luxemburgo. Será que, ontem, o Mauro César fez um discurso aqui, correto, dizendo, será que chegaram à conclusão que no Flamengo o problema não é treinador? Eu concordo, muitos aqui concordam, que tem coisa que não é treinador, cara. É isso, eu não tô dizendo que ele está... Mas então é má vontade. É isso que eu falo, Vanderlei, é má vontade. Porque se esse time joga a droga que tá jogando há tanto tempo, é má vontade, porque não é um time horroroso, não. A mesma coisa eu falo do Flamengo, que a gente vai falar mais tarde. Mas até agora o discurso aqui focava o treinador. É isso que eu tô dizendo, Asmar. É importante que se fale. O Luxemburgo está enferrujado ou está afiado? O Flávio falou em desafio. Eu entendo que é o momento de ele mostrar se ele está afiado ou ele está enferrujado. Eu falei aqui no primeiro momento, então eu não tô mudando a minha conversa aqui. Eu tenho mil defeitos, mas eu procuro não ser incoerente. Então, é isso. Eu quero saber se ele está ou não. Eu não tenho antivisão do fato. Não tenho certeza se ele está nem enferrujado e nem afiado com esse número de jogos e com esse time que tem, que não era uma orquestra sinfônica. Por isso que ele foi contratado. Ele e qualquer um outro poderia ter sido contratado. Por isso, porque a coisa estava péssima e continua péssima. É 18º do Campeonato Brasileiro. Zona de rebaixamento. Está firme lá, firmíssimo na zona de rebaixamento. Penduradíssimo para conseguir prosseguir nas outras competições. A situação já era essa. O cara pegou na zona do rebaixamento. Se vai sair dela, eu não sei. o que eu quero entender é aquilo que eu estou vendo. O Fluminense é favorito para jogar contra o Corinthians nesse final de semana na arena. Se o Corinthians não perder, já será um grande passo. Grande passo. Ah, mas é... Isso é conformismo. Não é conformismo, é realismo. Se não perder, é um grande passo. Se ganhar do Fluminense, se ganhar do Fluminense, carrear está na radial leste. É isso. Mas tem que começar a pensar em ganhar dentro de casa. É o que eu falo. O Corinthians já foi fortíssimo em Itaquera. Se começar a virar moda e não jogar nada em Itaquera, aí ferrou o Corinthians. Já virou moda. E a culpa não é do treinador. É isso que eu estou dizendo. Ele é... Virou moda antes do Luxemburgo. É atenção. Virou moda antes do Luxemburgo. Eu queria só dizer que se ele vai fazer o time jogar ou não, sei lá. Se ele vai ser demitido daqui a duas semanas para contratar em outro, também não sei. Isso eu não sei. Eu só estou dizendo que ele tem a parcela dele porque ele é que tem que tentar fazer esses caras jogarem. Eu concordo com isso. Agora, esses caras não estão jogando faz muito tempo. Então, o Corinthians tem seríssimos problemas. Não tem poder de fogo. Você olha, o Corinthians nos últimos cinco jogos fez só um gol e naquele pênalti que foi muito discutido no jogo contra o São Paulo. Você lembra? Lembra. A imensa maioria acho que não marca isso. Não foi pênalti. Não é discutível, não. Não foi pênalti. Então, esse é o poder de fogo. Esse é o poder de fogo. do Corinthians. Agora, é isso. Ele falou na entrevista. Você quer acreditar na entrevista dele? Você acredita? Você não quer? Você não acredita. É o problema. Mas ele falou. Ele falou, quem disse que eu falei para o Yuri não ser centroavante? Ele não falou isso? Falou. Aí, o Ivan Peta falou em várias observações dele durante os jogos do Corinthians que ele estava chocado em ver o Roger Guedes e o Yuri jogando de zagueiro do lado do Cássio. E o treinador vai para a entrevista e fala, quem falou que eu falei que ele não pode ser centroavante? Então, sabe, os jogadores são eficientes ou não são? Podem jogar mais ou não podem? Se não puderem jogar mais, sabe o que vai acontecer? Nada. Corinthians não tem dinheiro para contratar. Estamos vivendo um ano eleitoral. Daqui três, quatro meses tem um novo presidente. E não importa que é do mesmo grupo político ou não. Isso não me interessa. Estou dizendo um novo presidente. Tem compromissos sérios para cumprir. E vai contratar quem? Quem é que está aí para chegar e resolver o problema? Nem treinador teve para contratar. Contratou um desempregado que tinha... É, mas também foi o que eu falei. Eu estou recebendo muito amor aqui do chat. Estou até estranhando. O pilhado voltou. Então, vamos atrair um pouquinho mais de raiva. Né? Porque... Obrigado pelas boas-vindas. Ao contrário do Vampeta, do Flávio Prado, do Bruno, que querem que eu me laje. Eu te dei um abraço lá fora. É, o Vanderlei reforçando o carinho do chat. Mas agora eu vou falar também para já levar a porrada. Eu avisei que muito torcedor ia se arrepender do Cuca ter ido embora. O Cuca era o melhor treinador para o Corinthians. Era. Dentro de campo, era o melhor treinador para o Corinthians. Era um cara que poderia tentar dar um jeito nesse Corinthians. E aí teve todo aquele rebuliço que, repito, não teve no Palmeiras, não teve na época do São Paulo, do Flamengo, nenhum. E o cara foi embora. O cara foi embora. O Cuca, eu acho que poderia dar um jeito muito mais rápido nesse Corinthians. E ele mesmo chamou a responsabilidade. Ele falou em 10, 15 jogos, não, 10, 15 dias, eu vou dar minha cara para esse time. E é um time ainda zoneado. Eu sei que a culpa não é do Luxemburgo, Vanderlei, mas é um time zoneado ainda. É zoneado. Será que o jogador não está seguindo ordem? Será que ele não está dando a ordem direito? Porque é um time, a mesma coisa que foi falada há muito tempo, é um time espaçado, é um time que não marca, é um time que não tem pegada, tudo continua. E você não vai conseguir provar a sua tese de que melhoraria com o Cuca. Você não vai conseguir, você e ninguém que pensa dessa maneira. Está certo? Eu nem sei se o Cuca seria capaz de fazer isso, eu não sei, poderia até, eu tenho que oferecer a dúvida, claro, está certo? Mas eu não sei se ele seria capaz de fazer, mágico. Mágico não, mas hoje, Vanderlei, ele é muito mais treinador que o Luxemburgo. Hoje, o Luxemburgo foi muito maior para o futebol que o Cuca. Muito maior, não tem nem comparação. É um nome muito maior para o futebol, mas hoje o Cuca seria melhor como o Luxemburgo. Tanto que a gente sempre falou do Cuca e nunca falou do Luxemburgo. O Luxemburgo estava um ano e meio parado. Hoje quem é melhor? Luxemburgo ou Vitor Pereira? Hoje? É. Pergunta difícil. Vitor Pereira, é melhor. Ele está mais avançado. Vitor Pereira foi péssimo. Resolveu? Resolveu? É, no Corinthians não foi tão mal. Mas não jogou bem? Ele não jogou. Mas ele conseguiu mais resultados. Tanto que ele saiu com paixão. Lembra? Todo mundo chorando. Isso. Teve que contar a história da sogra, aquela coisa toda. Resolveu? Resolveu? Mas resolveu? Não, porque choraram só por causa da... Ele foi para o Flamengo. Era um pouquinho. Não, mas, Vareiro, uma coisa eu reconheço no Vitor Pereira e olha que o trabalho dele no Flamengo foi péssimo. agora, ele levou o Corinthians para a final da Copa do Brasil. O Silvinho também foi... Final, eu falei final. Ele chegou na final da Copa do Brasil e ele, com muito pouco, não foi campeão. Eu estava no Maracanã. O Corinthians jogou melhor que o Flamengo naquele jogo. Isso, é verdade. E jogou esse último jogo e perdeu. Está certo? Aí, no dia seguinte, no mesmo dia, já tinha manchete. Luxemburgo, que estava pendurado, Luxemburgo não está mais pendurado. Lembra? E jogou de gol para igual. Jogou de gol para igual porque o Flamengo não jogou nada. Esse é o problema. Então, é isso. É o resultadismo. O Flamengo não jogou nada. O cara que fez o gol para o Flamengo estava na UTI. Então... O Léo Pereira. Isso. O Corinthians só apareceu aproveitando o péssimo jogo do Flamengo. E foi bom. Foi bom para o Corinthians porque o que aconteceu? Aconteceu que muita gente entendeu. Poxa, a gente pode. A gente pode sair dessa. Três dias depois você confirmou, né? Isso. Três dias depois. O Flamengo e o Corinthians. E no dia seguinte, no dia seguinte, aliás, no mesmo dia porque com a velocidade da rede social, acabou esse negócio de Luxemburgo pendurado. Esquece Mano Menezes. Acabou. Mano não vai sair de lá e o Luxemburgo não está mais pendurado porque encarou o Flamengo de peito aberto no Maracanã. Esse foi o discurso de quase... Não estou generalizando. Sempre tem um atalho, né? Então, esse foi o discurso da maioria. Certo? Porque, poxa, pode melhorar. Aí vai fazer o jogo contra o Argentino Júnior. Péssimo. Com a mais ainda. Mas trouxe o resultado. Sim. Uma coisa você não pode. Uma coisa, uma coisa, outra coisa. Ah, Flávio, mas com a mais podia buscar a vitória. Claro que sim. Eu quero dizer o seguinte, o empate com o Argentino Júnior na Argentina é melhor do que perder em casa como ele perdeu. É isso aí. Não jogou nada, mas trouxe o resultado. O Vale ainda ajudou, botou na fita. O Corinthians só depende. O Vale deixou o Corinthians vir. Ele depende dele. Uma coisa que o Luxemburgo falou de tudo, né? Coisas ruins. Não, mas uma coisa que ele falou, quando começou o jogo eu estava eliminado. Eu termino o jogo com chances só de defender. Depende dele. E ele tirou um sarro dizendo assim, olha, vocês têm que olhar do bom, não estamos tomando gols. Se é um outro treinador que fala isso, para para pensar. É verdade, nosso time está uma droga, nós entramos sempre como saco de pancadas, estamos muito péssimos, muito mal, contra esse cara nós vamos perder e aí não importa como foi o jogo, não perde. Aí o cara pega e olha ele falando. Olha a parte boa do copo. Mas é o Luxemburgo, nego pega, essa vírgula. O que eu acho é isso, eu acho o seguinte, ele é um cara que precisa provar se ele está enferrujado ou afiado. Por enquanto, continua enferrujado. É isso que eu ia falar, a gente tem que criticar, porque ele já vai para o oitavo jogo. Ele já está indo para o oitavo jogo e não ganhou nada. E esse discurso do Vampeta também, ah, entrei eliminado, tá bom, mas não teve mérito nenhum dele. O time dele não jogou nada. O Delvalo ajudou lá. É, o Delvalo ajudou. Tá bom, ele deu sorte. Mas não é o trabalho dele. Se você pegar as três competições, vamos lá. Próximo jogo, Fluminense, o combate brasileiro. O Corinthians já está na zona de rebaixamento. Certo? Aí o próximo jogo, Atlético Mineiro, tem que reverter. Está 2 a 0. 3. Esse jogo lá foi o... 2 a 0? Foi. Mas foi já o Luxemburgo? É, foi. Então isso é dele, né? Tudo. Do 2 a 0 do Atlético é dele. Aí tá, beleza. A zona de rebaixamento não é dele. Tá bom. Não, eu sei. Não, ele entrou. Foi ele. Então ele entrou. Quando ele chegou, ele já estava. Não. Ele pegou na quarta rodada. Não estava. Ele entra. Ele entra com o Corinthians. Não estava. Mas não dá para cobrar. Eu sei. Agora, agora dá para cobrar. No meio do lado. Aí ele bem, ele bem. O Fluminense, para sair da zona de rebaixamento, o Atlético para virar com três gols. E o Del Valle, que você pode cair de 1 a 0 e jogar, passar o Del Valle e jogar. Dos três, uma só, ficou para o Libertadores. Que era o mais difícil. E você pegando os três. Mas o problema, eu acho assim, se ele traz o empate lá do Equador, ele está eliminado. Ok. Se ele empata para o Atlético, ele está eliminado. Não está eliminado, não. Não. Tá bom. É um resultado, teoricamente, que ele precisa ganhar. Vamos supor. Fica dois pontos de diferença. Vamos supor que na última rodada, se ele ganhar do Liverpool e o Del Valle não ganhar do... O Del Valle está fora. Mas de qualquer forma... Ele chega com esperança. Se ele empata lá, não é um mau resultado. Pode ser que na tabela... Foi mau aqui, ó. Exatamente. Aí, Atlético, se ele empata com o Atlético Mineiro, não é um mau resultado. Só que tem dois a zero de lá que é um problema. Não, e lembrando que é mando do Del Valle contra o Argentino Júnior. Aí o Argentino Júnior teria que ganhar em quinto já classificado. Então o Valle vai jogar as duas em casa. É. Não, sério. Eu estou falando que pode chegar viva ainda. Pode. Não sabe qual é o grande pepino? Então empatou com o Del Valle, empatou com o Atlético. Ele fica numa situação difícil, sai da Copa do Brasil, mas não dá para dizer como o resultado tira do contexto que é ruim. Agora, no Campeonato Brasileiro ele precisa ganhar. Ele caiu mais uma posição. Ele agora já é 18º. Quando o Cuiabá ganha do Cruzeiro, o Cuiabá passa o Corinthians. Então, o pepino é... Ele não toma gol. Mas no Campeonato Brasileiro não basta. Porque ele vai continuar se ele empatar com o Fluminense, todo mundo aqui trazendo o Fluminense a favorita, eu também acho. Então, se ele empatar... Eu não, hein? Se ele empatar com o Fluminense, teoricamente, não é um mau resultado. É o melhor time, o melhor futebol, não sei o que e tal. Não adianta nada. Não adianta nada. Então, o problema todo, para mim, vão apitar na Copa no Campeonato Brasileiro. Que ele for ficando empatando, 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 ele não vai sair do lugar. Ele vai se ferrar. ele vai se ferrar. Vamos lá.